Uma vez pra mim, uma vez pra mim, uma vez pra mim, uma vez pra mim Saudações rubro-negras meus amigos, saudações rubro-negras minhas amigas Que jogo hein, porra, consegui terminar um jogo de Campeonato Carioca Domingo de Carnaval contra o Rezende, porra, com a energia lá no alto O que aconteceu hoje foi um jogo do Flamengo intenso Um Flamengo que criou mais de 20 oportunidades o Flamengo teve mais de 20 chances de atropelar o Rezende, o Flamengo teve o controle absoluto do jogo e perdeu por dois erros de alguém que já não tinha que estar ali há muito tempo. Com todo respeito ao Diego Alves pela história e etc, é um jogador que a gente já fala que não tem que estar ali há algum tempo, é um jogador que já precisa rodar e que precisa há muito tempo não ser nem sequer mais o reserva, não tem mais condição de jogo. Por respeito à história dele mesmo, ele deveria pedir para não continuar mais, para não estar mais no Flamengo. O que aconteceu hoje foi um goleiro que acabou atrapalhando, inclusive ele sabe, ele termina o jogo cabisbaixo, ele sai de campo cabisbaixo e muito mais do que puto, revoltado, ele sai triste. Essa tristeza que estava estampada no olhar do Diego Alves, ela fala muito sobre um fim melancólico de carreira e esse fim melancólico de carreira há de acontecer mais ainda se ele não perceber o time. Hoje, por exemplo, se você quer fazer um rodízio com o Hugo, que é o atual titular do Flamengo, que erra e a gente vem corrigindo os erros, o Hugo erra, corrige, erra, corrige, é o que tem. Na hora que a gente tiver um outro goleiro que ele vire o titular e assuma o gol, por enquanto não tem o que fazer, é o Hugo. Com o Hugo não podendo jogar, é chance para o Matheus Cunha, não faz mais sentido o Diego Alves. O Diego Alves erra no primeiro gol, uma saída de bola catando borboleta, que aliás é um defeito dos goleiros do Flamengo que precisa ser trabalhado pelo Paulo Grilo, precisa ser muito trabalhado, não é culpa do Paulo Grilo especificamente. Esse detalhe já acontece há muito tempo aqui no Clube de Regatas do Flamengo, o goleiro não sabe sair nessa bola no alto. E no segundo gol, ele e Fabrício Bruno batem cabeça. Fabrício Bruno não consegue ganhar na velocidade também, é um jogador que ainda tem um parênteses grande aqui para se colocar, porque o Fabrício Bruno ainda não se provou nada, ainda não fez nenhum jogo brilhante, está precisando mostrar um pouco mais, não consegue ganhar uma bola na velocidade de ninguém. Enfim, Fabrício Bruno ainda está devendo muito, pelo menos no meu ponto de vista, na minha forma de ver jogo, está devendo muito. E hoje ele e Diego Alves não se entendem. O Diego Alves, ele tenta, ele entende que ele pode dar um bote no meio do campo e ele não tem velocidade para chegar nesse bote e fica deprimente o lance e a gente acaba tomando um segundo gol. Depois que o Flamengo toma o segundo gol e o Flamengo já estava avassalador e amassando o adversário com aquela incompetência habitual do Flamengo, aquela falta de precisão, com excesso de preciosismo, isso é natural do time do Flamengo. Isso já vem há temporadas, o Paulo Souza tem que dar um jeito de tirar esse excesso de preciosismo do time do Flamengo. O time que já estava amassando, já estava avassalador, fica mais avassalador ainda, porque o Felipe Luiz é sacado pelo Paulo Souza, que veio um 2x0 como, bicho, agora é tudo ou nada. Ele saca, fica com dois zagueiros, bota o Lázaro e empurra o time para frente. O time todo para frente é mais ainda metralhador, ele vira uma metralhadora e parte para dentro do Resende, animando um final de jogo que parecia ser melancólico. Esse final de jogo tem um time com uma bola do Lázaro e o Arrasquet fazendo um golaço e tem também uma bela jogada do Rodinei, que aliás é um dos melhores em campo mais uma vez. Rodinei vem se destacando quando joga e temos que ser justos. Quando precisamos criticar e encher o saco do Rodinei, fizemos. E agora que ele está jogando bem, também faremos o oposto. O Rodinei fez mais uma boa partida e ele entra na área e consegue cavar esse pênalti e gol do empate. Se tivesse mais cinco minutos de jogo, não tenho a menor dúvida. Se tivéssemos mais cinco minutos de jogo, não tenho a menor dúvida que o time do Flamengo faria o terceiro gol. Felipe, não pode empatar contra o Resende, eu te entendo, mas não pode é tomar dois gols por um vacilo do goleiro. Não pode é continuar tendo vacilo individual um atrás do outro. E aí não pode, na verdade, é você ter certas pessoas no elenco. Já falei para vocês, não é culpa do treinador. Se está no elenco, ele precisa rodar o titular, algumas peças sempre vão aparecer. E essas peças estão mostrando que elas não estão mais em condição de estar ali. Infelizmente, é muito triste, mas a gente vem aqui destacar que o Diego Alves não tem a menor condição mais de estar jogando. Para o bem dele, ele deveria ter essa autoconsciência, já que, pelo visto, a diretoria do Flamengo não teve e renovou por mais uma temporada o goleiro que não tem nem velocidade para chegar numa bola, tanto no alto quanto no chão. Não tem mais essa explosão, não tem mais. Isso vai fazendo ele ficar quase como uma chacota. Ele entra em campo e não é respeitado pelo time do Resende. Porra, mas se a diretoria do Flamengo não vê isso, o professor Paulo Souza vai ter que usar. O professor Paulo Souza tem que rodar o Hugo de vez em quando, irmão. Tem que rodar. É teste do Campeonato Carioca. Você não pode ter o Diego Alves no banco e não usar. Então é melhor não ter o Diego Alves. E isso é o papel da diretoria. Mas se está lá, ele vai ser usado. E aí não dá. Por isso, Paulo Souza, se precisar de novo rodar, já sabe. Vai para o Matheus Cunha e bota o moleque para jogar. Ah, Felipe não está pronto. O Diego também não está mais. Desculpa. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Quanto ao seu Gabigol, vaiado durante o jogo, não concordo com as vaias ao time. Cada um tem a sua forma de torcer. Já falei, não sou um caga-regra. Não chamo ninguém de mais ou menos torcedor. Cada um torce como quiser. Cada um pagou o seu ingresso. Cada um vai. Eu não concordo. O time do Flamengo não estava mal para ser vaiado. Mas sim, tem algumas peças que precisam acordar porque estão sendo muito preciosistas e estão tentando inventar onde tem que empurrar a bola para dentro da rede e atrapalha o processo e o início do trabalho do Paulo Souza. Por quê? Porque hoje esse 2x2 vai ser tema de debate, de live, por aí durante horas. Ah, o trabalho do Paulo Souza. Ah, esse time com 3 zagueiros está ficando muito exposto. Não está ficando exposto. O time tomou 2 gols que não se toma. Tomou 2 gols que não tem culpa nenhuma do sistema do Flamengo. Não tem culpa do sistema do Flamengo. O time do Flamengo criou 20 oportunidades de gol. 20 oportunidades de gol. O time do Flamengo atropelou o time do Resende. O time do Flamengo dominou e embrulhou o time do Resende durante o jogo inteiro com posse de bola, com chutes, com criação, com oportunidade de gol. O time do Flamengo atropelou o time do Resende. Mas o resultado, por culpa de dois erros individuais, acabou atrapalhando o início de trabalho do treinador. O panorama do jogo é esse, meus amigos. O panorama do jogo é esse e espero ouvir um pouco a opinião de vocês. Quero saber como vocês viram, como vocês entenderam a partida. Mas sigo muito tranquilo. Eu vejo um time que jogou hoje praticamente 105 minutos de futebol. Porque tivemos aí 5 minutos no primeiro tempo, mais 6 no segundo, mais parada e etc. Então foi um time que durante 105, 110 minutos, sei lá, o time do Flamengo correu e com muita intensidade. O time do Flamengo no final dos 90 minutos parecia que estava começando o jogo com muita velocidade. Muita velocidade, muita explosão, muita forma de chegar ao gol pelo corredor direito, central, esquerdo. O time do Flamengo foi muito avassalador, velho. E o número, desculpe, irmão, você pode tentar ficar criando caos. Os números provam que o time do Flamengo jogou muito mais e que esse empate não está na conta do trabalho do Paulo Souza. Felipe, está passando pano, irmão. É a minha forma de analisar o jogo. É com os números, é com os dados. E é com a minha emoção de torcedor também misturada ali. Desculpa. Para mim, esse resultado fala muito mais sobre o Diego Alves. Fala muito mais sobre a manutenção de alguns jogadores que a gente já falou aqui da diretoria. Fala mais sobre a diretoria. Fala muito mais sobre bilhões de coisas do que sobre o trabalho do Paulo Souza. O trabalho do Paulo Souza, para mim, tira os dois gols que o Flamengo tomou, velho. Que não são culpa do trabalho do Paulo Souza. Tira esses dois gols que ele tomou e acrescenta aí o preciosismo de perder 200 gols também. O resultado que teria essa partida. Faz isso. Faça a análise que teria a partida se não tivesse esses erros individuais. Aí sim fala sobre o trabalho do Paulo Souza. Sigo tranquilo. Sigo muito feliz de ver o meu time evoluindo claramente. Quem não está vendo a evolução, velho, está tentando brigar com a lógica. Vai tentar criar narrativa para brigar com a lógica. E eu te desejo sucesso nessa empreitada. Porque não vai ser fácil, não. O time que não conseguia correr 45 minutos, correu por 110, praticamente. Mas correu muito por 110 minutos no domingo de carnaval contra o Rezende. Sou Flamengo pra cacete. Estou feliz e vou continuar o meu carnaval em ritmo de festa. Quer dizer, ritmo de festa do Silvio Santos. Então vamos em ritmo de marchinhas. Não, marchinha é chato pra cacete. Ah, vou do jeito que eu quiser. Vou tomar minha cerveja de beleza e segue o carnaval. Porque o Flamengo, pra mim, segue muito bem. Foi ótimo não ter perdido. Porque o Paulo Souza continua só com uma derrota por uma falha individual também. Nesse caso do Hugo Souza. Até agora, trabalho do Paulo Souza pra mim, ó. Indicando coisas muito legais, bebê. Bom, se você quiser se inscrever no canal, é à vontade. Eu agradeceria demais se você se inscrevesse no canal. Curtiu o vídeo? Porra, fico lisonjeado. Mandar um superchat? Não dá porque não tá ao vivo. Mas você pode mandar um pix pra canaldofilipefontoura.com Quando aparecer lá o pix, você bota e-mail, canaldofilipefontoura.com Pode botar um milhão. Não precisa ficar com pena, não. Não precisa falar, nossa, mas se eu botar um milhão de reais, dois milhões, três milhões, o Felipe vai achar que eu estou me exibindo. Fica tranquilo. Ninguém aqui vai te julgar. Valeu? E aproveita pra baixar o OneFootball e rever os gols e rever os melhores momentos dessa partida. Agora, vai. Baixa o OneFootball, o link tá aqui na descrição e reveja os lances e fala assim, é, Felipe, você tá certo. O Flamengo amassou o Rezende e, bicho, é uma infelicidade total o resultado desse jogo. Culpa do Diego Alves, 100%. E um pouquinho do Fabrício Bruno também. Revelar. Lá tem os melhores momentos, lá tem os gols, lá tem os números, as estatísticas do jogo. Tudo você tem no futebol. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Clicou nele, pum, abriu aí, baixou no seu celular de graça. Depois você comenta aqui embaixo se eu não tava falando a verdade sobre esse jogo. Até a próxima, bebês, e partiu! Tchau!